Oi minhas gatinhas e meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes de mais nada, cabelo encurto, que a pessoa aqui, gente, tinha muito cabelo, não tava conseguindo não Tava muito pesado o mega, amores, aí o que a gente fez? Transformamos em aplique tic tac, então, ora vocês vão me ver com cabelo curto, ora vocês vão me ver com cabelo longo Hoje que está um dia completamente quente, eu estou com essa blusa, eu não sei o porquê, eu não vou colocar cabelo grande, tá bom? Então essa é uma história de vida, esse é o drama Não consegui ficar com aplique, amor, o fixo Então não se assustem, quando vocês me verem de cabelo curto, cabelo longo, cabelo curto, cabelo longo Então vamos ao que interessa, que é o vídeo de hoje Vim trazer aqui pra vocês produtinhos baratinhos, quem não ama, gente? Que vale a pena comprar de novo, vale a pena gastar seu dinheiro em coelho, vale a pena, compraria novamente Já gravei um vídeo aqui pra vocês de produtos que eu não compraria novamente E agora eu vou gravar o vídeo que compraria novamente Você vai chegar na loja, você vai ver, vai pensar Gente, foi aprovado ou não foi? Por mim, make up foi? Então vale a pena, ou se fosse assim, né? Apesar de ser baratinho, mas assim, quando a gente compra muito, acaba saindo carinho, né? As makes É sempre assim, a gente vai lá na loja Ou eu vim comprar uma máscara de cílios Aí a moça vem Você quer ver aqui um batom? Olha só o que que saiu, esse pó Olha essa base milagreira Aí você sai de lá, minha filha, você gastou 200 reais em uma saída Então assim, vim trazer aqui pra vocês os produtos que realmente vale a pena comprar de novo Vale a pena investir seu dinheiro, vale a pena gastar dinheirinhos com ele Sendo baratinhos Então bora lá conferir o vídeo de hoje Vamos começar de paletinha Amores, desde que eu usei, pela primeira vez eu gostei demais Que foram as paletinhas da Fenza Eu tenho essas duas aqui, deixa eu ver se tem nome atrás Número quer dizer Nome, né? Número Não tem número, amores, mas olha só Essas aqui, ó Eu acho a pigmentação delas muito boas As mais clarinhas é um pouquinho menos pigmentada do que as sombras mais escuras Essas sombras aqui eu uso muito As marronzes Uso demais também, gente Elas são muito boas, vale bastante a pena São essas paletinhas assim, ó Eu acho que só essa aqui já vale a pena pra você que usa cor neutra Essa aqui pra você que gosta de uma corzinha mais forte, tudo Deixa eu passar meus dedos aqui, né? Vocês vão pegar esse azul aqui também Olha Eu levaria essa daqui porque tem mais cores neutras e tal Então, assim, cor neutra sempre vai dar certo com tudo, né, gente? Agora, essa daqui é pra quem gosta de uma corzinha um pouquinho mais forte Que tá nessas daqui e nessas daqui Então, muito lindas E tem outra também, gente, que é da Belly Angel Pra quem não quer comprar da Fenza Ai, isso tá meio estourado do lado de cá Por causa que tem uma janelona aqui, gente E essa aqui da Belly Angel, amores Que também já usei, basta, então Essas cores aqui são bem pigmentadas, ó Deixa eu passar o dedo aqui Gente, é pra focar a mão, entendeu? Aê, câmera Obrigada, depois de oito anos de trabalho Acho que a câmera começa a pifar Olha o preto, gente, dessa paleta Vale bastante a pena pela pigmentação e por ser cores neutras Nicole, do céu Esse é de sombra, o que que eu compro? Tô iniciando, meu Deus Eu não sei de nada O que que eu faço? Compre a paleta neutra, amores Pra vocês começarem treinando com neutra Porque neutra vai combinar com tudo Então, assim, eu indico muito paleta neutra Então, essas duas aqui, ó De neutras, neutras mesmo Vale bastante a pena São baratinhas Outro produtinho, meu amor Eu tô indo e voltando Indo e voltando Todo mundo me pergunta Nicole, esponja baratinha, pelo amor de Deus Que não dá pra comprar a Beauty Blender, meu amor Com dólar a quatro reais Não dá pra comprar a Beauty Blender Beauty Blender, entendeu? Eu não entendi o que ele falou A Beauty Blender, gente É realmente muito cara Essa esponja aqui da Macrylan Desse formatinho aqui, ó Ela é muito boa Vocês vão achar Ah, o preço eu vou tentando deixar aí Porque tem umas coisas que eu não sei, tá bom? Mas vou deixar aí, assim, a média de preço que eu achar Tá até sujinha Eu tenho três dessa A outra tá ali E eu tenho que jogar aí fora Amores, eu tenho que fazer o estoque dessa esponja aqui Porque quando eles pararem de fabricar Eu vou chorar, né? Eu amo demais Essa daqui já tá úmida, tá bom? Você molha ali debaixo da água E ela é muito macia Deixa o acabamento da maquiagem muito bom Você consegue achar essa esponja de 10 reais Amores, não sei se já subiu, né? Deve tá em torno aí de 8 a 15 reais No máximo 15, assim, estourando Mas eu consegui achar ela na época de 10 reais Olha só Ela é muito, muito boa Gente, tem muito tempo que eu tenho ela Ela começou a ficar destruída agora Ó, tá vendo só? Começou a ficar destruída agora Depois de que? Anos? Nem sei Uh, séculos Eu tenho outra aqui também Essa aqui, ó Também é da Macrylan, amores Vale a pena Deixa eu ver se não tá focando Precisa segurar com a mãozinha assim, tá vendo? Aí ele bota assim As esponjas da Macrylan Pelo menos essas duas aqui que eu testei Nossa, deixa eu botar essa aqui que tá, né? Uma limpinha essa Essa aqui não Essas duas esponjas que eu testei da Macrylan Eu gostei demais E o custo-benefício, né, minha amiga? 10 reais nesse ponto Não tem pra ninguém, né, meus amores? 10 reais na esponja Vale a pena a esponja da Macrylan Que eu tô usando Iluminador Não sei se você já viu Esse iluminador Esse iluminador líquido da Playboy Não sei se você já viu Se você testou, você falou Meu Deus, como é que eu vou usar isso? Gente, tem que usar pouquinho Porque ele é muito forte Tá vendo a cozinha dele? Você pega um trisco, amores Um trisco, ó Um trisco E olha só isso aqui, gente Que que é isso? Por favor, né? Por favor, né? Aí você faz assim E vai fazendo isso aqui, ó Na sua pele Olha só Amores, vale muito a pena Tem muito produto Isso aqui Você vai usar um trisco Igual eu mostrei pra vocês Vai durar até acabar, né? Vai durar bastante Ah, eu amo, gente Eu amo demais Passo muito Esse daqui Gosto bastante Outro produtinho Baratinho Que vale a pena Amores Pincel Kabuki Nicole do céu Não dá pra comprar Pincel da Sigma, meu amor Ai, tô chorando Por que que quando eu começo a falar É fazer a cena ali, sabe? O olhente de lágrima É a atriz da Globo Atriz Global Mereço entrar numa novela Gente, não dá pra comprar Pincel da Sigma Com dólinha 4 reais Compre o da Ruby Rose, ó Amores O pincelzinho da Ruby Rose Kabuki Véi, é quase a mesma coisa Que o da Sigma Sério, ó Vale muito a pena Assim, eu não sei Quanto é que é o valor Separado, né? Vou deixar aí na tela Mas todo o kit Eu ganhei deles Tem bastante tempo Já que eu ganhei também Todos os pincéis desse kit, amores Eu, nossa, véi Falei tipo Caraca, a Ruby Rose acertou, hein? Então, pincel da Ruby Rose Pra quem tá querendo um pincel Kabuki Não precisa ter 400 mil pincéis, amores Pra passar base nem nada Basta ter uma esponja Um pincelzinho Kabuki assim Ele é muito bom Muito, muito bom mesmo Só que aqui começou a descascar, ó Que eu lavo o pincel E acaba caindo água aqui de vez em quando Então não deixa cair água no cabinho Tá bom, amores? Mas, nossa, gente Vale muito a pena É muito réplica da Sigma mesmo Se você já usou algum produtivo desse Que eu estou mostrando Me diz aí se você gostou Ou não gostou, tá bom? Uma coisa assim Que não é tão baratinha Tipo 5 reais 10 reais A base da Vult Eu gosto muito Que ela ficou com cobertura Assim, meio natural Ela não é aquela cobertura Extremamente pesada Gosto demais dela, gente Eu não usei ainda Da HD dessa Mas essa daqui Eu gosto muito É o segundo frasco Que eu tô aqui com ela em casa Você vai conseguir achar Em torno de 20 a 40 reais Acreditem, gente Eu já achei essa base aqui De 40 reais Então corre, minha filha Se você achar de 20, compra Se você achar de 40, corre Ela é muito boa Gosto demais dela A cobertura dela é mais levinha Já fiz vários tutoriais De maquiagem aqui No canal com ela Ela é uma cobertura muito boa Assim, pra tampar Pequenas imperfeições e tudo Pra você que quer usar Uma base não tão pesada Aí se você quer fazer Uma base mais pesada Você coloca duas camadas dela Mas eu gosto muito dela É uma base mate, tá bom? Outra coisinha de Ruby Rose Que eu gosto Muito mesmo É minha paletinha de iluminador Gente Até quebradinha Tanto que eu fico pegando ela toda hora E caiu, ó Volte Volte iluminador Gente, essa paleta aqui Foi a que eu mais gostei De iluminadores deles Que eu já testei, tá bom? Tem que tomar cuidado Pra não cair tudo O iluminador dela, amores É muito bom Deixa eu passar aqui Pra vocês verem Esse caramelo aqui É o que eu mais gosto Que infelizmente, né Passou dessa Olha só, gente O iluminador dessa paleta E a outra segunda Que eu mais gostei Foi essa daqui Esses dois Esse aqui é meio cremoso Você passa ele por cima E vem com esse aqui Gente, é muito Sabe o que é muito? É muito lindo É muito perfeito, ó Acho que é um investimento bom Porque não é tão caro, amores E esse aqui dura, ó Eternamente Dura até acabar Já que falamos de pincel Agora em um pouco Esse aqui, amores Pra fazer o nariz, ó Tchuk, tchuk Amores, esse pincel aqui Da Playboy Olha como ele é fininho Tá vendo? Tá vendo? Gente, eu amei demais Sério, eu acho que é um dos melhores pincéis Pra fazer nariz Que eu já usei até hoje Fazer o contorninho assim Do nariz Amei muito mesmo Esse aqui não é tão baratinho assim Eu acho que eu comprei de 20 reais Se eu não me engano Mas, amores Pra base de sombras Nossa, isso aqui pra mim Tá sendo perfeito Ai, pera Perfeição na vida Esse aqui é o corretivo da Vult Pra passar na olheira Eu acho que ele fica muito grosso Mas pra fazer de base de sombras, gente Isso aqui tá muito salvando a minha vida Porque acabou o meu da NYX Minha base de sombra da NYX E eu não acho aqui no Brasil Pra comprar esse acho 300 reais Brincadeira É muito caro o da NYX Então tá valendo muito a pena usar ele Vocês podem ver que todo tutorial meu Eu uso ele A cor que eu tô usando é a baunilha Mas tem várias outras cores Ele vai tá em torno de 20 reais Mas isso aqui Como base de sombras Dura demais Agora, se você for passar a corretiva aqui Eu acho que acumula muito Porque ele é mais grossinho, tá bom? Continuando, minha lindona Vamos de batonses Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Onde é que eu botei os batons Pra pegar mais fácil Que que é isso, Nicole? Essa gambiarra aqui Essa é a minha vida, amores Essa é a minha vida de gravação Gente, esse batom aqui da Ruby Rose Sem explicação Ele tem o batom líquido E tem o batom em bala O vermelho Essa cor aqui é a 66 Eu não sei as outras cores Mas essa cor aqui Olha a pigmentação disso aqui, minha filha Jesus amado Olha essa pigmentação Olhou, beleza Agora vamos vir aqui do outro lado Pra quem gosta de batom em bala também Ó Olha a pigmentação desse batom Gente, esse aqui, sério A cor 66 Pra quem quer um batom vermelho Show, baratinho Um batomzinho que toda vez que eu tô usando Todo mundo pergunta, amores Porque eu achei ele muito lindinho Ele é o BL31 Glamour da Fenza E também é baratinho, ó Ele é batom líquido Eu acho essa cor muito bonitinha Olha só que fofo É uma menininha essa cor, gente E ele é bem pigmentadinho também, ó Gostei demais, ó E vai vencer só em 2020 Então vai dar pra usar muito ainda Esse da Tônico, olha Esse aqui, gente, eu amei demais Esse também é da Playboy Ele já é mais puxando pro laranjadinho, tá vendo? Esse aqui é mais puxando pro rosa Esse mais puxando pro laranja E ele é muito lindinho, amores Deixa eu ver Ele é a cor 2 Olha só E a embalagem dele é bem linda Bem rica, né, meu amor? Você chega assim Ai, deixa eu pegar meu batom aqui de mil reais Ninguém fala Ó Eu sou rica! Então, meus amores Todas as maquiagens que eu mostrei aqui pra vocês Nesse vídeo Confiança total Pode se comprar que é bom E vocês veem que eu uso sempre meus tutoriais Eu separei uma coisa que eu tô sempre usando As coisas que eu tô sempre usando Vocês estão de prova aí Que eu sempre uso mesmo E outra coisa, amores Tá rolando a terceira semana da automaquiagem Se você ainda não assistiu Corre lá Porque vai ficar disponível do dia 1º de outubro Até o dia 12 de outubro Os vídeos pra vocês assistirem Serão 3 aulinhas maravilhosas Gratuitas, tá bom? Então pode ir lá assistir É só clicar no link Que vai tá aqui embaixo pra vocês Maquiagem que transforma Ponto com ponto BR E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau